Boa tarde, topa subir mais de 2 mil metros atrás de aventura? Nosso guia, Seu Maeda, aos 75 anos, ele dá um show de disposição. O desafio é acompanhar. Seu Maeda falou, falta 200 metros, andamos 10 quilômetros de nada. É 200 metros mesmo. Quanto falta? Seu Maeda falou, tá 200 metros. Do alto das montanhas da Serra da Mantiqueira, o espetáculo de imagens, os bichos. E como será que essa pedra veio parar aqui? Tem muito jovem por aí que nem deve saber o que é isso, né? É, mas a gente sabe, né, Ciro? Teve uma época em que esse era um dos doces mais populares do Brasil. E uma cidade no sul de Minas Gerais viveu o auge desse sucesso, Marmelópolis. A gente foi até lá saber do doce, mas também ver de perto toda a beleza natural que existe ali. Encaramos a aventura de subir uma das montanhas do lugar, o Pico do Marinzinho. E o nosso guia foi muito especial, o Seu Maeda, um exemplo de vida pra gente. Tem marmelada? Aqui tem sim, senhor, e com muito orgulho. Todo mundo come marmelada aqui. Por que será? Vou voltar um pouquinho na história e você vai entender. A marmelada quase todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar. Mas e o marmelo? Pois eu vou lhes apresentar agora. Essa fruta aqui, parecida com a pera, né? É da família da maçã, original da Ásia Ocidental. Mas ela foi trazida aqui pro Brasil pelos colonizadores portugueses. E foi muito cultivada em lugares de clima ameno, como esse aqui. Quando a marmelada era o doce mais popular do Brasil, a maior parte da produção saía dessa cidadezinha aqui no sul de Minas, quase na divisa com São Paulo. As plantações ficavam no alto dos morros e as fábricas encravadas entre as montanhas. Até hoje, todo mundo aqui tem saudade desse passado virtuoso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Marmelópolis. Pensa num lugar tranquilo. Dos 3 mil moradores, quase metade vive na roça. Com a decadência do marmelo, a maioria teve que abandonar a produção. As fábricas fecharam. Hoje só tem essa, a do Moisés. Não queria deixar acabar a tradição da cidade, a tradição da marmelada. Daí foi onde a família nossa reuniu e decidiu fazer uma mini fábrica. E na época da safra, ele põe a família inteira pra trabalhar. Vale a pena, hein? A marmelada é uma delícia. Pô, mas o terra da gente não veio aqui só pra mostrar doce, né? Conheça agora o lado mais bonito de Marmelópolis. O município inteiro fica dentro de uma área de proteção ambiental, ou seja, o cuidado com o meio ambiente aqui é muito grande. Ainda bem. Não é em qualquer lugar que a gente vê paisagens como estas. Estamos em uma das regiões mais altas e frias da Serra da Mantiqueira. Os vales são caminhos abertos para a umidade que vem do litoral. É como se fosse uma cachoeira de nuvens derramando sobre a mata. Os maciços de pedra despontam entre as montanhas verdes. A água que corre nos rios e cachoeiras é tão gelada que permite a criação de peixes do hemisfério norte, como a truta. Mas a maior beleza está no que é nativo. As imponentes e belas araucárias são palcos da vida silvestre. Pássaros como o grimpeiro dependem delas para sobreviver. E a mata de araucária, como ela já se encontra ameaçada, o grimpeiro, consequentemente, já está ameaçado também. Nas áreas de mata fechada, as cores se multiplicam. Tem bicho que adora essa vegetação do alto da serra. É o caso da cigarra bambu, que apesar do nome, também é um passarinho. Ela tem esse nome porque ela está sempre associada a essa vegetação de bambu de altitude. Ela se alimenta dessa florescência seca do bambu, que ela pode encontrar sementes aqui. As montanhas de Marmelópolis são recantos doces, fatos e seguros. Eu estou chegando nesse cantinho simpático aqui de Marmelópolis para reencontrar um amigo que eu conheci faz oito anos. Ele está aqui. Seu Maeda, como vai, seu Maeda? Graças a Deus e a Deus. Seja bem-vindo, seu Marcelo. Seu Maeda é nascido no Japão, veio para o Brasil há mais de 50 anos, conheceu esse pedacinho aqui da Serra da Mantiqueira, se apaixonou, por aqui ficou e fundou aqui, aos pés do Pico do Marinzinho, o Museu Histórico do Montanhismo. Podemos conhecer um pouco, seu museu? Pode ser. Conhecer, então. Prazer. Vamos lá? Quer dizer que aqui está uma parte da sua história? Sim, sim. E que história! O seu Maeda nasceu em Nagasaki, a cidade japonesa arrasada pela última bomba nuclear da Segunda Guerra. Ele veio para o Brasil nesse navio aí, aos 20 anos, e trouxe na mochila uma paixão, o montanhismo. Esse sapato, com grampo, caminhamos, Peru, Chile, Argentina. No museu, ele guarda lembranças das grandes escaladas e das trilhas que abriu aqui na Serra da Mantiqueira. Hoje, junto com a mulher, a dona Kátia, ele toca uma pequena pousada e vive cercado pela natureza. Está tão íntimo dos bichos que trata passarinho na mão. Mas o que ele gosta mesmo é subir montanha. Seu Maeda está nos levando para o ponto mais alto e admirado dessa região, o Pico do Marinzinho, já no lado paulista da divisa. O caminho de carro termina aqui. Olha o visual que a gente já tem, apesar do tempo não estar muito bom hoje. Nós estamos agora no mirante Vagalume. A plaquinha já está dizendo aqui. Estamos a 1.700 metros de altitude, ou seja, 700 metros abaixo do nosso destino final, que é o Pico do Marinzinho. Agora é? A turilha para Pedro da Montada, 1.680 metros. E depois? Depois para Marinzinho, direção para Marinzinho. Quantas horas? Mais ou menos 3 horas. 3 horas de caminhada. Já chegando aqui, pelo que dá para ver no portal, na entrada de uma reserva particular do patrimônio natural. Isso. Mas o acesso é permitido desde que seja a pé. Vamos embora, vamos embora, senhor Maeda. A primeira parte do caminho é no curso de uma estrada antiga, que foi fechada para os carros. Desde que veio para o Brasil, o senhor Maeda percorre as montanhas do nosso país em busca de um destino perfeito. E ele se encantou com esse daqui, onde nós estamos agora. Por que o senhor gostou tanto daqui, senhor Maeda? Esse lugar é mais bonito demais. Acho que é a melhor coisa do Brasil. Tem montanha, tem cachoeira, tem tudo, incluído 100% na nossa área da cidade de Marmeropoli. Lá em cima vemos o primeiro ponto de parada, essa pedra enorme. Logo, somos abraçados pela Mata Atlântica. A trilha estreita tem janelas para as montanhas. A Serra da Mantiqueira tem um número incontável de nascentes, rios e riachos. Boa parte da água que abastece o sudeste brasileiro vem daqui. E é claro que nessa trilha esse recurso não falta. Ela nasce pura, deliciosa e gelada. Todo esse caminho de 10 quilômetros até o pico do Marinzinho foi aberto pelo senhor Maeda. E até hoje ele faz questão de dar manutenção aqui na trilha, inclusive de fazer a sinalização, olha só. A cada cantinho que a gente passa tem uma plaquinha indicando o destino, qual atitude. E ele tem um orgulho danado disso. Seguimos as placas e os passos de Maeda. Aliás, passos firmes de quem não vê obstáculos no caminho. O 75, o senhor está com a disposição de 25. Estamos agora aos pés da pedra montada. Os geólogos dizem que ela veio parar aqui depois da erupção de um vulcão milhões de anos atrás. Está lindo, maravilha. Na Serra da Mantiqueira, a natureza é soberana e às vezes imprevisível. Enquanto a gente contemplava o visual da pedra montada, olha só o que aconteceu. A neblina cobriu completamente o pico do Marinzinho. Não dá nem para ver o pico estar atrás dessa nuvem branca. Isso, claro, inviabiliza a gente continuar a trilha. Além de ser perigoso, não dá para ver nada daqui para frente. O jeito foi procurar um abrigo e esperar a neblina passar. Mas ela não passou. No dia seguinte, começamos tudo de novo. É a mesma trilha, mas com um novo visual. Por mais isolado que seja o lugar, sempre tem a marca do seu Maeda. Como, por exemplo, nesse mirante aqui, a 1920 metros. Mas o caminho continua. Sempre subindo. E ele não se cansa. Quanto mais a gente vai subindo, mais íngreme vai ficando. Enquanto o Maeda segue firme e forte, a nossa equipe sofre. Só dando risada para aliviar. Seu Maeda falou que falta 200 metros, andamos 10 quilômetros de nada. É 200 metros mesmo. Quanto falta? Só faltar 200 metros. Bora, gente, que o destino está longe. A partir desse ponto aqui, para subir, olha só. É com corda. É com corda. Quem colocou? Adivinha? Seu Maeda. Cadê ele? Já subiu. Nem me esperou. Olha a imagem aí. Alguns 200 metros à frente, chegamos ao último mirante do muro. Chegamos aqui. Opa! Olha só que fantástico. Olha o visual aqui de cima. Chegada sempre gratificante, né? Seu Maeda. Estamos a mais de 2 mil metros de altitude. Bem acima das montanhas, acima até de algumas nuvens. E aqui à nossa direita, o Pico do Marimzinho, um dos mais altos da Serra da Mantiqueira. E olha, o que mais impressiona a gente quando chega aqui, é imaginar que foi o senhor, junto com mais dois companheiros, que há um tempo atrás abriram sozinhos essas trilhas. E é o seu Maeda que até hoje, praticamente sozinho, mantém isso aqui limpo, preservado, acessível, como tem que ser. Parabéns, seu Maeda. Obrigado. Na imensidão da Mantiqueira, brilha a grandeza de um homem. Até quando o senhor pretende fazer caminhada? Até onde? Até 100 anos ou mais de 100 anos viver com natureza. Alguém duvida? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto